Fala galerinha, hoje a gente vai pescar um peixe, então já deixa o seu like e se inscreve no canal Será que é desse jeito? Vamos pegar o peixe Será que é desse jeito? Ah, diz que eu to mais um morcego O peixe é desse jeito não, é desse jeito, é desse jeito Vamos esperar o nosso primeiro peixe Vamos, peixe Vamos logo Oh, droga Droga, eu vou falar mais um peixe, droga Vamos lá, porque eu vou morrer de fome Nossa Meu Deus Tem que parar esse bairro de morcego Pescarou Não Vamos esperar um pouco que qualquer arma vai aparecer Ah, meu Deus, errei Desse jeito, né? Calma, como um bom homem Dessa vez eu vou pescar o peixe Espera um pouco Vai logo Vê, anda, peixe Vê, anda, peixe Pesceu Oh Consegui um baiacu Ah, doido É um peixe Tá bom A gente pegou um baiacu Galera Agora eu quero um peixe Um peixe Eu não quero comer baiacu Porque isso vai me envenenar Ficar tonto, né? Vamos pegar o peixe Calma o peixe Não quero baiacu Isso aqui é um baiacu, galera Oh, tá vindo Não Meu Deus, errei Calma, vamos de novo Eu vou conseguir Vamos esperar Ó, eu vou pensar Como um bom homem Mas eu só vou conseguir Vamos esperar Aquilo Esse peixe Vai, peixe Que é um brinquedo Baiacu Consegui 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 Três peixes Oxi Nossa, galera Boa Consegui Eu não sou mais um peixe Então vamos Pescar outro Ai Consegui Vou conseguir Eu consegui Um peixe Palhaço Do Filmedore É o Nemo Vamos esperar aqui Ó De novo Mano De novo Ó Vamos esperar De novo Eu consegui O baiacu Eu quero um peixe Vai Eu quero um peixe Ó Ah Doido Meu Deus Eu fico só errando Calma Agora eu vou conseguir um peixe Eu quero salmão Vai Vai É Ah Não Mas que é assim não Ela sim É Ela sim Então vamos Para o nosso peixe Eu consegui Ver De novo Galera Põe agora Por que tá chovendo? Ah, não Essa chuva vai estar difícil Pra mim, hein Consegui 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 Só que tem que esperar essa chuva Acabar, véi Odeio, sua chuva Não Ah, doido Vamos esperar Ah, não soube Não, eu vou errar Não Consegui Eu sou legal Por certeza Vai Vai, louco Não vou errar Viu? Errei Só que eu não consigo ver o Pace Não consigo Não consigo Vai Consegui um salmão Finalmente Salmão Para alimentar meu gato Mas agora Se fica Para virar um gato Lá em casa Ele tá Minha casa Então vamos Então vamos conseguir uma pessoa Aqui Finalmente salmão Eu queria salmão Oh, morcego Eu tenho que matar ele Porque ele tá Embaixo Opa Quase Eu pensei que era o Pace Galera Vamos ficar esperando Eu consegui salmão Finalmente Não Ai, não sei Eu não tenho que ficar Nesse jeito Nesse vídeo Ó Consegui Você tá pescando Pes Droga Esse é o último Pace Por dia Vai Ah, mano Ai, agora Finalmente Ai, finalmente Eu já pesquei aqui Os Paces Ai, agora Eu vou Agora Eu vou Fazer A virtude Aqui Para esperar Para esperar Minha morte de fome Para eu comer Aqui O coisa O Pace Ó Eu quero fazer Uma Carta Table 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 Craste Table Craste Table Ó Pronto Pesca Eu quero Pescar mais peixe Será que Aqui tem peixe Não sei Eu quero ver Opa Ai, eu quero Em pessoa Não, que pessoa Nessa horrível Vai Calma, vai Pesca Boa É o que é o último peixe Por dia Parece que aqui não tem peixe Galera Parece que aqui não tem peixe Ai Então é isso Gente Esse foi o vídeo De pescaria Sim, eu consegui um peixe E um baiacu Então é isso Gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo e sou